Com a temporada de chuvas em várias regiões do Brasil, cresce o risco da proliferação de um conhecido vilão, o mosquito Aedes aegypti. Transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya, esse mosquito se multiplica em recipientes com água parada, como latas e garrafas vazias. De janeiro até 3 de dezembro deste ano, mais de 241 mil pessoas foram notificadas com dengue em todo o país. De chikungunya foram mais de 84 mil casos e de zika cerca de 8 mil pessoas. Neste ano, 96% das cidades brasileiras fizeram algum levantamento do Aedes, como Lira, índice de infestação do mosquito. E apontou que mais de 52% das cidades estão em situação satisfatória, mais de 37% em alerta e 10% em situação de risco. O Ministério da Saúde tem garantido ações nos estados e municípios. Em 2017, foram repassados quase 2 bilhões de reais em recursos para as ações de vigilância em saúde, incluindo o combate ao mosquito Aedes, valor semelhante ao que está sendo aplicado neste ano. Nesta quarta-feira, o governo federal entregou mil caminhonetes aos municípios para combater o mosquito. Os veículos serão entregues para todas as regiões do Brasil. Só a queda das doenças revela bem a atividade governamental. Naturalmente, atividade federal conectada com os municípios, com os estados, com o Distrito Federal. Este é o momento, penso eu, de comemoração, porque significa que os municípios brasileiros estão recebendo material, estão recebendo veículos para trabalhar pelo povo municipal. Também foi lançado o sistema integrado de controle de vetores do mosquito Aedes aegypti, que a partir do ano que vem vai poder detalhar em tempo real o monitoramento de doença nos estados e municípios. Hoje, nós fazemos a pesquisa baseada no levantamento que a cidade faz e encaminha ao ministério. Isso é feito em alguns meses do ano. Agora, com a disponibilidade deste serviço, nós teremos a capacidade de ir monitorando diariamente a presença do mosquito, a presença da doença, e aí apoiarmos e trazermos mais segurança à nossa população. Agora, com a disponibilidade deste serviço, nós teremos a pesquisa baseada no levantamento que a cidade faz e encaminha.